Bolinho Careta Um ovo 180 ml de leite 5 colheres de sopa de açúcar Uma pitada de sal Um copo e meio americano de farinha de preto Outro Vamos lá. Esse copo tem capacidade para 180 ml. Uma colher de sopa de fermento químico. Baixe o fogo. Pintar a frigideira com a margarina. Com uma colher de sopa, vai fazendo assim os bolinhos. Deixa dourar a parte de baixo e depois vira para dourar a parte de cima. Quando você tampa, além de ajudar a cozinhar mais rápido, não resseca. Eu gosto bem durazinho. Eu untei a frigideira apenas uma vez. Claro que essa frigideira, ela ajuda, porque ela é antiaderente. Mas com a frigideira comum também dá certo. Eu já fiz. É só manter o fogo baixo. Que não gruda. Que não gruda. Que não gruda. Legenda Adriana Zanotto